Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. No dia 6 de agosto começa em todo o país a mobilização nacional contra poliomielite e sarampo. E a madrinha da campanha deste ano é a Xuxa. O vídeo publicitário vai fazer uma verdadeira viagem no tempo, levando a gente de volta à década de 80, quando Xuxa despontou como a rainha dos baixinhos e o Brasil assumiu compromissos internacionais de erradicar o sarampo e a paralisia infantil. E durante o intervalo de gravação da campanha, realizada na última quarta-feira, Xuxa mandou um recado para todos os pais e responsáveis por crianças de até 5 anos. Vamos acompanhar. Oi, gente. É o seguinte, eu estou aqui reunida com uma galera da pesada. Mostra aí, mostra aí, mano. Da pesada. Porque eu estou fazendo a nova campanha de vacinação. Você se lembra um tempinho atrás eu fiz gotinha, gotinha, tchau, tchau, paralisia infantil? Então agora a gente vai falar tchau, tchau, paralisia infantil e também sarampo. Lembrando a todas as mães, pais responsáveis no baixinho, de 1, até no máximo 5 anos de idade, que tem que ser vacinado. Então, olha, esse papo de dizer, não, não precisa vacinar não, é uma mentira. Quem está falando isso é mentiroso. Tem que vacinar sim. Então se você ama o seu baixinho, se você ama a sua baixinha, vamos vacinar. Tá legal? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau, paralisia infantil e sarampo. E o direito à saúde, educação e lazer está presente no Estatuto da Criança e do Adolescente, que hoje completa 28 anos. O ECA foi criado para garantir que crianças e adolescentes tenham seus direitos respeitados. Desde então, várias políticas públicas voltadas para os pequenos avançaram, como o combate ao trabalho infantil e a ampliação do acesso à educação. A montagem de blocos é a brincadeira preferida das crianças dessa creche de Itaguatinga, no Distrito Federal. Aqui elas usam a imaginação para criar diferentes formas. Cada uma tem de 1 a 3 anos e dão os primeiros passos na aprendizagem. Nesta fase, o que elas querem mesmo é diversão. Diz aí, Ana Beatriz, o que você mais gosta de fazer na creche? Brincar! O Heitor, de 3 anos, está aqui desde o ano passado. São 10 horas de atividades por dia, de segunda a sexta-feira. A instituição é mantida com dinheiro público. E o Reginaldo, pai do Heitor, diz que não teria condições de pagar pelo serviço. Ele ressalta a importância da creche para o desenvolvimento da criança. Na creche, na escola, a criança consegue ter um desenvolvimento melhor, porque as tias, eu acho que dão um pouco mais de coragem que os pais acabam não dando. E, assim, ele vem apresentando cada vez mais um desenvolvimento agradável com relação à alimentação, com relação à postura. Então, isso para a gente está sendo muito gratificante, porque realmente ele vem apresentando um desenvolvimento muito bom. Estar todos os dias em uma creche é um direito dessa criançada, garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que completa 28 anos. O ECA incorporou os avanços da Convenção sobre Direitos das Crianças das Nações Unidas e abriu caminho para concretizar a proteção delas, como prevê a Constituição Federal. Ainda hoje, a gente tem alguns temas que carecem de uma melhor implementação, porque ela é uma política transversal, quer dizer, o Estatuto pensa o atendimento à criança passando pela política de várias áreas. Passa também pela União Federal, pelos governos dos estados, pelas prefeituras. E esse, na verdade, é o grande desafio que se tem no Estatuto. O ECA possibilitou a construção de políticas públicas efetivas, que ajudaram em vários avanços, como a ampliação do acesso à educação, o reforço no combate ao trabalho infantil, mais cuidados com a primeira infância e criação de novos instrumentos para atender as vítimas de violência, como o Conselho Tutelar. Ele é muito importante, porque o Conselho Tutelar é formado por pessoas que estão lá no território, que essas pessoas são responsáveis por acompanhar a implementação da política, encaminhar denúncias ao Ministério Público, quando houver alguma questão a ser denunciada. Elas podem intervir nas famílias quando existe questão de violência. É o mais próximo que a gente tem do território da criança e do adolescente para fazer valer os seus direitos. No Centro Educacional Infantil Sonho de Criança, são 68 funcionários, que trabalham o dia inteiro para garantir a esses pequenos o direito de brincar e serem preparados para o futuro do nosso país. Não é só para deixar aqui e os pais tenham a consciência de trabalhar tranquilo e tal, mas sim o desenvolvimento dessa criança cognitivo, psicológico, e o desenvolvimento corporal dessa criança também. E a gente começa hoje aqui no Repórter NBR a falar também sobre a previsão do tempo para os próximos dias em algumas cidades do país. Neste fim de semana, tem frio para os moradores da região sul. Neste sábado, em Urupema, Santa Catarina, a temperatura mínima pode cair e ficar em 4 graus, com máxima prevista em 17. Céu parcialmente nublado. No domingo, o sol também aparece entre nuvens, com mínima de 8 e máxima de 20 graus. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o sábado vai ter sol predominando, com mínima de 14 graus e máxima de 27. Domingo, mínima de 15 e máxima em 27 graus. Aqui em Brasília, o alerta é para o período de seca. Sábado de sol, com temperatura entre 14 e 27 graus. No domingo, mais sol e termômetros variando, entre 15 e 27 graus. A gente vai agora para o Nordeste, porque em Salvador o fim de semana deve ter chuva. A previsão de sábado é de pancadas isoladas, com temperatura entre 22 e 28 graus. No domingo, o termômetro fica na mesma e a probabilidade de chuva é maior, com cerca de 60% de chance de chover. No norte do país, a capital do Amapá vai ter um fim de semana chuvoso. No sábado, os termômetros marcam mínima de 24 e máxima de 31 graus. Domingo, a temperatura varia, entre 25 e 31 graus. É isso, nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar a nossa programação ao vivo pelo site da NBR na internet. E todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.